Música Chegou a quinta e chegou a minha vez Hoje eu tô trazendo um pouco de cultura cervejeira pra gente Vou dividir um pouco do que a gente tá pesquisando Que eu andei aprendendo por aí Nas minhas andanças no mundo cervejeiro Hoje eu vou falar de copo Que é uma coisa que a gente vem trabalhando E trazendo sempre nos vídeos de terça-feira Qual o copo ideal pra esse estilo de cerveja Qual o copo ideal pra aquele outro estilo de cerveja A gente tem utilizado bastante o tecu Que a gente chama de copo coringa Que é o copo sommelier Que a gente pode usar pra vários estilos de cerveja Mas hoje eu vou falar de dois estilos de copos distintos O pint e o tecu Mas vamos voltar um pouquinho pra gente entender Como a gente chegou a esses copos que a gente utiliza hoje Lá antigamente, quando a cerveja só era tratada como alimento Na verdade, na minha opinião, ela deveria ser tratada como alimento até hoje, né? Porque é um pão líquido No Egito, ela era tratada e tomada em copos, em recipientes de barro Onde a gente acabava tendo interferência do barro ali No sabor do líquido que tava sendo distribuído pra galera Passado algum tempo, a galera começou a usar, já na Idade Média, recipientes de cobre E aí foi um pouco difícil Um momento estranho na nossa cultura cervejeira Que a galera começou a morrer envenenada Por quê? Porque o cobre começou a ser oxidado E gerando detritos e envenenando lá o povo Tanto que, pasmem, a expectativa de vida ali de homens Eram de 40 anos Isso com sorte, tá? E aí passou um tempo As cervejas foram tratadas Com mais requinte, estudadas E chegou a Idade Atual Que quando os monges começaram a tratar as cervejas Além de ser alimento, como diversão também E a gente começou a perceber Que com variados estilos e formatos de copos A gente conseguia perceber aromas diferentes Sabores diferentes E até conseguir chegar a uma temperatura ideal Pra aquele estilo de cerveja E é quando a gente chega na Idade Atual Que a gente tem um leque gigante de estilos de copos Pra gente usar de acordo com o estilo que a gente tá bebendo naquele dia Sabia que os belgas Se você chega num bar belga, por exemplo Você não consegue beber qualquer cerveja Por quê? Porque se não tiver o copo dela disponível Ele não serve Olha que cuidado Olha que requinte Olha que maravilha Você poder perceber todos os... Você tem um copo pronto Pra você perceber todos os aromas Todas as especiarias E tudo, toda... Viver realmente a experiência Que aquela cerveja tá te proporcionando E isso é o copo ideal que vai te trazer Hoje eu vou falar aqui de dois copos Bem rapidinho Um que a gente já sempre fala Que é o Coringa, né? Que é o Tecu E o outro que é o Pint O Pint é um copo tipicamente usado nos pubs da... Ingleses da Grã-Bretanha Porque as cervejas lá viraram beer Depois de um tempo Porque antes elas eram tratadas como ale E aí você chegava nos... Nas house ales pedindo um pint Um pint, ó Pedindo um pint E até hoje é tratado dessa maneira Você pede um pint Que é uma medida de 473 ml de bebida E half pint Que é a metadezinha E esse copo Ele é... Ele é especial Por quê? Ele tem uma dobradinha aqui Uma curvinha aqui Que ele encaixa perfeitamente No nariz E a cerveja vai dar uma voltinha ali Que vai te proporcionar Uma mexida no líquido Que vai te trazer mais aromas E os sabores vão ficar mais presentes Digamos assim Por isso o pint é tão utilizado Nas cervejas de... Fabricar... Da escola inglesa Já o... O sommelier Que é o TQ Que a gente tem usado aqui E abusado no... 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 No Brejo Maníacos Ele tem um formato Que... Que favorece A vários estilos de cerveja Por ele ter A borda aqui um pouquinho mais larga E a boca mais curta Mas ela não é simplesmente fechada Ela tem uma voltinha aqui Que também permite Isso que o pint faz Dá uma... Dá uma... Uma dobradura especial Na hora de você beber E o teu nariz fica todinho dentro do copo Pra você perceber os aromas É isso Trouxe um pouquinho do meu conhecimento Sobre serviço E eu gostaria de saber se você agradou Que a gente continua falando sobre isso Tá bom? Então até quinta que vem Um beijo Assine... Nossas redes sociais Assine... Ative nosso sininho aqui Pra continuar recebendo nossos vídeos E até outro dia 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 E até outro dia